Ele que, aspirante ao sagrado ministério, que Deus o use. Vamos orar? Pode vir, querido. Vamos orar. Deus bendito, Pai, diz aqui o teu servo, que já estudou, que já se preparou e se colocou diante do Senhor, Pai, para ouvir a tua voz. Para entender, ó Deus, o texto e saber, ó Deus, aquilo que o Senhor tinha para falar com ele. E o Senhor falou, Pai, agora fala ao nosso coração, usa ele como instrumento em tuas mãos, ó Deus, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, ó Deus, e usa ele como instrumento, ó Deus, para que o Senhor fale, ó Deus, através dele as nossas vidas, Pai. Nos encha, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. Graça e paz do Senhor seja abundante em nossa vida. Amém. Amém, irmãos. Como eu sei que existem algumas pessoas que não me conhecem, eu já fui apresentado, mas gostaria de ser apresentado novamente, agora por mim mesmo. Foi? Acho que foi. Opa, muito bom. Bom, meus irmãos. Bom, não está passando aqui. Vou me apresentar novamente. Sou Lucas, tenho 25 anos, sou aqui desta igreja, essa linda e incrível igreja, com esses membros tão bonitos e cheirosos, não é verdade? E estou aqui para dar continuidade ao que estamos falando em todas as quartas-feiras, baseado no livro Pecados Intocáveis. E cada um aqui vem falando sobre algum pecado que está escrito neste livro. E eu decidi trazer o pecado da impiedade hoje à noite. Antes de nós começarmos, gostaria muito de falar com vocês, vocês já lembram, na verdade, daquele remédio que a gente colocava? Eu lembro quando pequeno, bem criança, assim. Minha mãe colocava quando eu me machucava, o remédio no machucado, e ele ardia, irmãos. Nossa, ele ardia demais. Caramba. Eu fui pesquisar, e era o mertiolate. Nossa, eu lembro disso. E aquele remédio realmente ajudava no processo ali de cura, mas ele doía. Era difícil. Sabe, meus irmãos, muitas vezes algumas pessoas, quando a gente se machuca, na verdade, quando alguém toca nesse machucado, alguma coisa assim do tipo, dói. E dói mesmo. E, sabe, nós estamos tratando aqui sobre pecados intocáveis. Pecados que, normalmente, nós não queremos que as pessoas mexam. Pecados que, normalmente, nós queremos que deixe-lhe quieto. Deixe esse pecado, pelo menos esse pecado. E quando nós falamos sobre certos pecados, nós já abrimos a nossa guarda e já ficamos, não. Esse pecado aí, não. E eu gostaria de, com essa comparação, que vocês lhe dessem com essas coisas que estão acontecendo, que nós estamos falando sobre esses pecados intocáveis, de que vocês abram o coração de vocês. Que pode machucar, pode mexer nessa ferida, mas, creia que é para a cura. Creia que é uma cura. Amém? E, para nós iniciarmos, eu gostaria de, primeiramente, fazer uma pergunta para vocês. Para refletir. Uma pergunta, vocês não precisam me responder essa pergunta. A pergunta é o seguinte. Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Essa pergunta, normalmente, é feita por certas pessoas que querem... Alguma coisa acontece conosco, não é verdade? E aí, essa pessoa pergunta... E aí, onde está o teu Deus nessa situação? E essa pergunta é muito famosa. Mas, eu vou utilizá-la de uma forma diferente hoje. Quero saber para você, onde está o teu Deus? Agora, neste momento, para você. Sabe, meus irmãos, quando eu estava lendo esse capítulo da impiedade, eu... Depois que eu terminei de ler este capítulo, eu tive que parar. Me arrepender. E eu estava chorando muito. Porque eu via como eu era pecador nesse sentido. Espero que, pelo menos, um pouco disso nós paramos e reflitamos um pouco deste pecado. E é interessante, é diferente esse pecado impiedade, na verdade. Quando eu era bem menor... Eu sei que eu sou pequeno, mas, quando eu era ainda mais menor... Ainda menor ainda, desculpa. Eu pensava que o descontrole, o pecado do descontrole, era o pecado raiz de todos os outros. Porque, quando você se descontrola, é quando você peca. Só que, crescendo mais um pouco, eu pensei, não, deve ser o orgulho. Quando você pensa em você mesmo e não pensa no próximo, quando você pensa em você mesmo, acima até mesmo de Deus, aí sim você peca. Só que, lendo esse livro, ele traz como o pecado raiz, como a impiedade. E eu fiquei... Impiedade? Diferente. Nunca ouviu falar sobre a impiedade nesse sentido. E, assim como você, você ficou surpreso? Assim como eu? Surpreso? Impiedade? Mas, calma aí, como assim, impiedade? Eu vou à igreja. Eu não cometo esses pecados grandes, digamos assim. Eu oro nas refeições. Eu faço minhas devocionais. Pode ser que nem seja todo dia, mas eu faço as minhas devocionais. E o ímpio, que é quem pratica a impiedade? O ímpio, não. O ímpio são essas pessoas que vivem aí de forma deliberadamente, que vivem pecando e não se importam em pecar. Esses são os ímpios. E, então, aí eu te pergunto, o que é a impiedade? Impiedade, quando eu fui dar uma pesquisada na internet, eu pesquisei o que é a impiedade. E estava escrito assim, aquilo que é praticado pelo ímpio. É interessante. Então, eu vou pesquisar o que é ímpio. Eu fui pesquisar o que é ímpio. E estava escrito assim, aquele que pratica a impiedade. Me ajudou muito. Mas, o livro mesmo, e pesquisando mais a fundo, traz a impiedade. Muitas vezes nós pensamos que a impiedade seja aquela pessoa que faz coisas ruins, coisas maus uns com os outros, e sem pudor nenhum. Mas, a Bíblia trata a impiedade de uma outra forma. A Bíblia traz a impiedade como viver, você viver uma vida sem pensar em Deus. É você viver uma vida sem levar em conta a existência de Deus. Não significa, no caso, quem são os ímpios, então? Pessoas que vivem, como nós acabamos de falar, como se Deus não existisse. Sabe, meus irmãos, eu quero que vocês analisem isso, porque não é necessariamente uma pessoa ruim, como nós vemos nos padrões da sociedade. Não é uma pessoa que traz coisas ruins, que faz coisas ruins com os outros. A pessoa pode ser gentil, a pessoa pode ser obediente, ela pode ser amorosa, mas ela vive uma vida como se Deus não existisse. Ela vive uma vida como se ela não dependesse de Deus, que não vivesse na vontade de Deus, não levasse em conta Deus. Não necessariamente uma pessoa ruim. Tá, entendi. Mas somos ímpios? Eu e você, nós somos ímpios? Mas eu acredito em Deus. Eu creio em Deus. Bom, é triste, meus irmãos, essa é a realidade. Mas, realmente, muitas vezes, nós, os cristãos, vivemos a nossa vida como se Deus não existisse. Existem muitos cristãos que vêm à igreja no domingo como um hobby ou um compromisso e vivem toda a semana, o resto da semana, como se Deus não existisse. Essa pessoa está sendo ímpia. Pecado da impiedade. Sabe, pode ser até que a pessoa, muitos cristãos, venham, participam da igreja. Façam a devocional deles, de manhã, de tarde, de noite. Tanto faz. Mas, depois disso, vivem, tomam suas decisões de forma como se não levassem em conta a vontade de Deus. Não levassem em conta a existência de Deus. Somente naquele momento é como se Deus existisse para essa pessoa. Mas, de resto da vida, Deus não existe. Não levem em conta a Deus. Sabe, quando nós agimos assim, nós agimos muito parecido com aquelas pessoas que são gentis, amorosas, carinhosas uns com os outros. Mas, elas não são salvas. Elas não creem em Deus. Quando agimos de uma forma como se Deus não existisse, é como um ateu que vive sua vida, comparada com a questão da sociedade. Ele é um bom homem. Ele é um exemplo de pessoa. Mas, ele não acredita em Deus. E eu quero trazer para vocês três pontos para nós analisarmos e vermos se nós estamos agindo como ímpios ou não. Se estamos praticando a impiedade ou não. Existem muitas áreas da nossa vida para nós tratarmos. Mas, por conta do tempo, eu trouxe somente três pontos. Cada ponto nós vamos falar um pouco, nós vamos ver na Bíblia e depois eu trago perguntas para nós refletirmos. para eu e você, nós refletirmos se nós estamos fazendo isso ou não. O primeiro ponto, nós vamos tratar sobre a presença de Deus. Vamos lá em Colossenses 3, 22 a 24. Colossenses 3, 22 a 24. Colossenses 3, 22 a 24, vai dizer assim. Servos, Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando-os tão somente agradar a homens, mas em singileza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem está servindo. Sabe, meus irmãos, quando Paulo escreve isso para os Colossenses, as pessoas que moravam em Colossos, naquela igreja é muito provável que havia servos que também frequentavam aquela igreja. E Paulo escreve exclusivamente para esse grupo de pessoas, os servos, que tinham seus senhores ali, mas Paulo traz uma ideia, Paulo traz um argumento. Ele traz que eles deveriam servir não simplesmente para agradar o seu Senhor, como se servisse simplesmente para o seu Senhor terreno, mas, antes de tudo, que eles servissem para Deus, o Senhor dos senhores. E o que nós podemos tirar daqui de princípio, nesse sentido? Nós trabalhamos, nós fazemos as nossas coisas e, nesse sentido, nós também temos que fazer como se fosse para o Senhor, e não para homens. Não para o nosso chefe, não para aqueles que estão acima de nós, mas, primeiramente, a Deus. E aí vem a pergunta de reflexão. Eu estou levando em consideração que trabalho para o Senhor de todo o coração? Quando eu trabalho, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou fazendo as minhas coisas, eu levo em consideração que aquilo que eu estou fazendo não é meramente para mim, ou para o Senhor, ou para a empresa, seja quem for, mas, primeiramente, para o Senhor, para Deus? Ou será que eu não sou tão diferente assim dos colegas de trabalho que não creem em Deus e trabalham para alcançar um cargo melhor, um aumento de salário, e que não levam em conta o que mais agrada a Deus? Muitas pessoas, meus irmãos, que não conhecem a Deus e não levam Deus em conta, trabalham para ter uma vida melhor, trabalham para alcançar cargos melhores, e não tem problema nenhum nisso, isso não é pecado. Mas, a questão é, quando você trabalha sem levar Deus em conta, quando você trabalha só pensando no que você vai ganhar, naquilo que você crescer, sem levar em conta a vontade de Deus, sem levar a existência de Deus em conta, você está sendo um ímpio, você não é diferente desse seu colega. será que nós estamos fazendo isso? Nosso segundo ponto é a glória de Deus. E eu gostaria que nós abríssemos lá em 1 Coríntios 10, 31. Um pouco para trás. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31 está escrito assim. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazeis tudo para a glória de Deus. Paulo escreve para a igreja de Corinto, que são os Coríntios, que tudo o que eles fossem fazer na vida deles, seja as coisas mais simples, como beber e comer. Tudo eles deviam fazer para a glória de Deus. Todas as coisas. E o que traz de princípio para nós? Traz que assim como eles deveriam fazer isso, nós também temos que fazer isso em nossas vidas. Sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Mas não é um simples beber e comer para a glória de Deus. Nós devemos dirigir o nosso carro para a glória de Deus. Sair para fazer compras para a glória de Deus. Os nossos relacionamentos devem ser para a glória de Deus. Tudo o quanto nós formos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. E aí você me pergunta, meus irmãos, tá, eu entendi, mas o que é fazer para a glória de Deus? Como eu faço para fazer isso para a glória de Deus? Uma forma muito simples que o livro traz, e eu concordo, é assim, pense. Quando você estiver fazendo o que você estiver fazendo no momento, pense que Deus está te olhando fazendo isso. Pense que Deus está ali do seu lado e observando o que você está fazendo. E você deve fazer aquilo como se Deus estivesse ali olhando e ficasse feliz com aquilo que você estivesse fazendo. Ficasse alegre com aquilo que você está fazendo. Assim, nós fazemos as coisas para a glória de Deus. Vamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Estou me esforçando para que outras pessoas glorifiquem a Deus através do que eu faço? Será que outras pessoas, quando olham o que eu estou fazendo, elas glorificam a Deus? Eu estou intencionalmente fazendo isso para que Deus seja glorificado? Estou buscando glorificar a Deus de forma consciente através daquilo que eu faço? Quando eu faço o que eu faço? Eu penso, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Ou eu nem levo Deus em conta? Ou Deus nem passa pela minha mente? Deus nem existe nesse momento? Ou faço as coisas pensando pouco? Ou nem pensando em Deus? Terceiro ponto que eu quero trazer. Relacionamento com Deus. Infelizmente, meus irmãos, infelizmente mesmo, e eu digo isso de uma forma triste, é que hoje em dia, os cristãos, eles têm um relacionamento muito minguado com o Senhor. Muito ruim com Deus. Vamos abrir nossa Bíblia em Salmos 42. Por favor. Salmos 42. Salmos 42. Salmos 42, nós vamos ler o primeiro e o segundo versículo. Diz assim, como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse Salmo foi escrito pelos filhos de Corá, como nós podemos ver, um pouco acima do próprio Salmo. E reflete o desejo que ele tinha de encontrar a Deus. O desejo que ele tinha de estar com Deus. Desejo de estar se relacionando com o seu Deus. E não pense, meus irmãos, que isso é um texto isolado da Bíblia. Pelo contrário, o livro elenca, e muitos outros lugares nós podemos ver, mas o que eu trouxe também é Salmo 63, 1 e Salmo 27, 4. Neles também mostra o desejo do salmista a querer estar com Deus, querer ter um relacionamento com Deus, querer ver Deus. Eu quero ver Deus. É como se ele estivesse morrendo de sede. Ele necessita disso. Ele quer isso. Ele quer isso mais do que tudo. E o nosso relacionamento com Deus? Como está? É comum, hoje em dia, os cristãos não terem um relacionamento com Deus. E é comum, mais ainda, os cristãos virem à igreja, participarem dos cultos, até estarem fazendo, participando de programações da igreja, estarem ajudando em alguma área da igreja. Mas a sua vida íntima com Deus não existe. Não tem um relacionamento com Deus. Essas pessoas, nós, cristãos, dizemos que Deus é o centro da nossa vida. É a coisa mais importante que nós temos. E nós não temos um relacionamento com Deus. Como que nós podemos agradar a Deus sem ter um relacionamento com Deus? Como que podemos fazer as coisas para Deus sem nem conhecer quem nós estamos, para quem nós estamos fazendo as coisas? Perguntas para refletir. Estou tendo um relacionamento pessoal e íntimo com Deus? Quantas vezes nessa semana ou nesse mês eu tirei um tempo para ficar com Deus? Ou será que eu nem me lembro da última vez que eu tive um momento com o Senhor? É difícil, meus irmãos. Eu disse que esse pecado e tantos os outros também são pecados que mexem com nós. É aquilo que a pessoa colocando o dedo na nossa ferida é ruim. E, sabe, através só desses três pontos nós podemos ver que nós não saímos nós somos, de uma certa forma, em um certo grau, ímpios também. Todos os cristãos estão numa linha em que existe a impiedade total e o relacionamento ou estar com Deus, fazer tudo a Deus de forma plena também. Só quem fez isso de forma plena foi Jesus Cristo. Nosso Senhor. Nós, infelizmente, não conseguimos, somos falhos. Mas estamos nessa linha. E a pergunta não é se nós somos ímpios ou nós estamos agindo como ímpios. Mas a pergunta é o quão ímpio eu sou? Será que e quais áreas eu estou levando, não levo Deus em conta? Não levo Deus como se Deus não existisse na minha vida? E, para nós não ficarmos só nisso, como nós combatermos esse pecado da impiedade? como podemos nos esforçar para que esse pecado não domine o nosso coração, não domine a nossa mente? Eu trouxe algumas atitudes práticas para que a gente possa exercitar durante a nossa vida, durante os nossos dias. Vamos para a primeira, Timóteo 4. Por favor. 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, o versículo 7, nós vamos ler assim. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Essa palavra, exercita-te, Paulo, ele está se referindo aos atletas daquela época, aqueles atletas gregos, que eles faziam de tudo, eles se exercitavam todos os dias, a todos os momentos, para que, na hora ali deles competirem, eles ganhassem a tão requisitada coroa da competição que eles participavam. Então, eles se exercitavam todos os dias, eles sempre queriam ser melhores, um dia após o outro, melhores. E é essa expressão que Paulo usa para falar com Timóteo. Timóteo, assim como esses atletas se exercitam todos os dias, sem parar, buscando cada vez mais, você, Timóteo, exercita-te na piedade, seja piedoso. O que nós tiramos de princípio, aqui, assim como Timóteo, deveria se exercitar na piedade, nós também temos que procurar a exercitar-nos na piedade. O que é piedade? É levar Deus em conta. é você fazer as coisas como se Deus sempre estivesse ao seu lado. É tudo que você fizer que isso glorifique ao Senhor. E como nós vimos o que é, como nós fazemos aquilo que glorifica o Senhor, quando nós fazemos de uma forma como se Deus estivesse olhando e Deus está olhando. E Ele estivesse feliz com aquilo que nós estamos fazendo. Alegre com aquilo que você e eu estamos fazendo naquele momento, Ele se agrada daquilo. E é esse exercitar, é esse fazer todos os dias, querer melhorar todos os dias. Além disso, também coloquei memorizar versículos. Memorize versículos, meus irmãos. Isso faz tanta diferença na vida. Tanta diferença. Sabe, existe aquele versículo que fala guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E esse guardar, nós só guardamos aquilo que nós julgamos necessários, que nós utilizaremos futuramente em alguma situação que necessita. E quando Ele fala guardei a tua palavra no meu coração, é como se Ele tivesse internalizado a palavra do Senhor no coração dEle. Ele gravou a palavra do Senhor no coração dEle. Ele gravou. E Ele continua para não pecar contra ti. Para que no dia, no momento em que vier a oportunidade ou a tentação, ou seja o que for, que eu vá pecar, eu tenha esse versículo para combater nesse momento. Eu guardei esse versículo para este momento. guardei porque eu sabia que em um período de necessidade eu precisaria. Por isso que nós devemos gravar versículos. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. E é claro, acima de tudo, ore ao Senhor. Ore ao Senhor pedindo auxílio, pedindo ajuda a Ele, porque nós e nós mesmos não conseguimos fazer. Mas o Senhor nos ajuda. O Senhor está conosco. Ele não nos deixa sozinhos. E eu elenquei aqui alguns versículos que podem ser úteis para vocês. Esses versículos também estão escritos nesse livro. E você também pode encontrar um outro que mais seja adequado ao que você esteja passando. mas alguns versículos são 1 Timóteo 4, 7 e 8, 1 Coríntios 10, 31, alguns nós já lemos aqui. Colossenses 1, 9 e 10, Salmos 42, 1 e 2, Salmos 63, 1, Salmos 27, 4, todos esses são ótimos para nós combatermos o pecado da impiedade. Para nós lembrarmos todos os dias que Deus é que está conosco, está do nosso lado. Meus irmãos, antes de finalizar, eu gostaria de ler a vocês um texto que eu fiz. Esse texto eu fiz como se eu mesmo estivesse falando comigo, como se o Lucas estivesse falando com o Lucas, sobre tudo que aconteceu. Depois que eu terminei de fazer todo o estudo, toda a pregação, eu fiz esse texto e eu gostaria de compartilhar com vocês. Por acaso não sabe? Ou será que nunca ouviu falar? O Senhor, o teu Deus que te libertou da condenação eterna por te amar, esse Deus é onipresente, e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Este Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas e também é onipotente, tem todo o poder. Por que esquece ou ignora essas verdades? Será que não sabe que Deus está em todo momento contigo, mesmo que seja em seu quarto à noite? Será que se esqueceu que Deus está presente e ouvindo tudo que sai de sua boca? saber disso te alegra ou gera medo em você? Por que dizes que o Senhor é o teu Deus, participa dos cultos e até ajuda a congregação, mas falha quando a questão é ter um tempo exclusivo com o teu Deus? Será que se esqueceu das palavras do Senhor ao seu povo, ditas através do profeta Isaías? Não quero mais holocaustos, não quero mais incensos, é aroma podre para mim, quem dera fechasse as portas do tempo, mas esse mesmo Deus é aquele que diz, vem, vamos conversar, vou limpar todo o seu pecado, ficarão limpos por causa, por mais que sejam pecados tão visíveis, se arrependa, você é santo porque este Deus morreu por você, não chores, você está perdoado, mas viva como tal, viva como um santo do Senhor pelo qual você foi chamado, este Deus é o seu Deus, ele é paciente, ele é misericordioso, e está ansioso para que você caminhe mais perto com ele, lembre-se dele, medite nele, trabalhe com ele, ele estará contigo até a consumação dos séculos. Vamos orar, irmãos? Senhor, eu quero primeiramente pedir perdão, Deus. perdão, Senhor, porque muitas vezes eu ajo como um ímpio, Senhor, eu ajo como o Senhor não existisse na minha vida, eu ajo, Senhor, como se realmente eu esqueço do Senhor, eu entro nos meus afazeres e esqueço, Senhor, me perdoa, perdoa, Senhor, porque eu falo que o Senhor é a coisa mais importante na minha vida, e estar contigo não tem preço, é o lugar onde nós, onde eu gostaria de estar, Senhor, todos os dias, é para onde nós vamos, onde o Senhor está, e muitas vezes, eu negligencio o relacionamento que tenho contigo, Senhor, nem sequer no dia, eu tiro o momento para falar contigo, Senhor, a Deus me perdoa, Senhor, me perdoa, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor, porque nós temos, Senhor, agido como se o Senhor não existisse e na nossa boca sai, Senhor, que o Senhor é a coisa mais importante na nossa vida, nossa, Senhor, que hipocrisia, Senhor, da nossa parte, Senhor, mas eu sei, Deus, que eu estou perdoado, Deus, eu sei que Jesus Cristo morreu naquela cruz por mim, Senhor, e por nós, Senhor, ó Deus, muito obrigado pela sua misericórdia e seu amor, Senhor, te peço, Deus, que me ajude e ajude, Senhor, a congregação nos ajude, Deus, que possamos, sim, Senhor, lembrar de Ti em todos os momentos de nossos dias, Senhor, possamos, Senhor, estar sempre fazendo as nossas coisas como se o Senhor estivesse vendo e eu sei que o Senhor está vendo, Deus, e o Senhor, para que o Senhor se alegre com aquilo que nós estamos fazendo, Deus, que o nosso falar, Senhor, que as nossas palavras, Senhor, sejam sempre para edificação, Senhor, e nunca para condenação, Deus, Senhor, o Senhor ouve todas as palavras que saem de nossas bocas, Senhor, a Deus, que arrependimento, Senhor, muitas vezes de nós termos falado coisas, Deus, que temos vergonha de lembrarmos, Senhor, mas, Senhor, eu te peço que nos ajude, Senhor, nesse processo, porque nós e nós mesmos não conseguimos, Senhor, não conseguimos, mas o Senhor, através do Espírito Santo, nos ajuda a caminhar e sermos mais santos e andarmos em santidade, Senhor, Senhor, eu te agradeço e eu te peço, Senhor, que venha, intervenha e nos ajude, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, amém, Senhor. Amém, Senhor.